Música Continuando com o programa de gente da nossa de sábado dia 12 de janeiro, espero que gostaram da minha conversa com o Presidente das Festas das Sãs Joaninas que tem lugar na minha ilha, na ilha terceira, não é minha, não sou dona daquilo mas nasci lá e é lá que eu vou lá, está também para as Sãs Joaninas. Para a semana vamos apresentar a conversa que eu tive com a jovem, ou vou ter, com a jovem Sara, que é a dama que vai representar o Canadá no cortejo real das Sãs Joaninas de 2013. Vamos agora apresentar os eventos que estão a acontecer nos nossos clubes e associações este fim de semana com o Mátio Correia. Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Viaje do Ennepeg para Lisboa por 786 dólares, mais taxas. Em datas seletivas e lugares limitados, consulte o seu agente de viagens ou sata.pt. Obrigado Nelly, olá bom dia a todos os telespectadores que nos fazem companhia este sábado da manhã, dia 12 de janeiro. Cá estou eu novamente em estúdio no frio de Toronto para vos apresentar o último comunitário, esta edição, a segunda edição deste ano de 2003. Vamos então saber quais estão as atividades que esperam por si este fim de semana nos nossos clubes e associações. Começando com o Centro Cultural Português da Mississauga, que organiza o Bailo do Caçador e do Sócio, animado pelo conjunto Mesh Mesh. O Sporting Mangrense realiza o Dia do Sócio e dos Amigos, abrientado por DJ. A Casa dos Solores no Montário leva a efeito o Noite do Chicharro e do Sócio, com o espetáculo a cargo do grupo de amizade. Primeiro domingo, dia 13 de janeiro, o Centro Português da Mississauga irá apresentar o jogo Benfica-Porto, em ecrã gigante, com almoço decozido à portuguesa. E, por último, a Federação dos Empresários e Profissionais Luso-Canadianos informa que irá estender o prazo para as aplicações para as suas bolsas de estudo, aberto a jovens e estudantes, e será até ao próximo dia 18 de janeiro, pelas 5 horas da tarde. E, portanto, por último, último agora, aqui um pedido de gente da nossa e de Minaparte, pedimos aos clubes e associações para enviarem os vossos eventos com uma certa brevidade, estas duas semanas, mandem-nos toda a informação, se tem para os meses de janeiro e fevereiro, para podermos gravar, ficar então gravado o programa de gente da nossa, das próximas semanas, enquanto vamos estar em Punta Cana, no Festival de Inverno, temos que deixar, então, gravado algumas edições, e por isso precisamos da informação dos vossos clubes e associações com uma certa brevidade. Da minha parte, vou voltar daqui a pouco, na parte final, para conversar com a Nelly, por isso vou-me despedir de todos vós. Até já! Muito obrigada, Mátio, pela apresentação dos poucos, mas bons eventos que estão a acontecer este fim de semana. Um evento que teve lugar no passado fim de semana foi o Cantar dos Reis, na Salsicharia Pavão, e foi feito pelo rancho folclórico Perlas do Atlântido. Mátio, por isso vou-me despedir de todos os Reis, na Salsicharia Pavão, e foi feito pelo rancho folclórico Perlas do Atlântido. Mátio, por isso vou-me despedir de todos os Reis, na Salsicharia Pavão, e foi feito pelo rancho folclórico Perlas do Atlântido. Mátio, por isso vou-me despedir de todos os Reis, na Salsicharia Pavão, e foi feito pelo rancho folclórico Perlas do Atlântido. Mátio, por isso vou-me despedir de todos os Reis, na Salsicharia Pavão, e foi feito pelo rancho folclórico Perlas do Atlântido. Mátio, por isso vou-me despedir de todos os Reis, na Salsicharia Pavão, e foi feito pelo rancho folclórico Perlas do Atlântido. A gente agora só precisamos é de ter o patrocínio do Pavão aqui no programa de gente da nossa, é um pedido publicamente a ser feito a eles. Bem, nós vamos agora ter mais bons conselhos dos patrocinadores que temos aqui no nosso programa, e depois vamos continuar onde aquela receita que eu e o António Botelho fizemos na cozinha, semana passada, vamos hoje então apresentar e é lá que vão ver como é que podem perder peso durante 2013.